MÚSICA MÚSICA Uma justa homenagem dessa medalha Brascubas ao nosso querido Marcelo Teixeira ele que é um amigo realmente e essa figura humana reconhecida por todos muito querida, sempre se dedicou aos esportes, aos negócios da família, à universidade uma homenagem que chegou até um pouquinho tarde mas nunca é tarde para ser bem reconhecido e mais do que isso de ter tantos amigos verdade João, eu acho que nem tão tarde, eu estou até um tanto receoso que essas homenagens vou completar 50 anos o ano que vem então pelo que a gente nota do perfil das homenagens daqueles que já receberam essa que é a principal comenda da nossa cidade a gente nota que geralmente já são pessoas um pouco mais velhas, né? Mas você tem isso, né? Você foi o presidente mais novo do Santos Futebol Clube está sendo um dos mais novos a receber uma medalha também faz parte da tua vida, né? Tomara que então a gente tenha uma longevidade também aí, né? Que a gente continue tendo muita saúde e consiga compartilhar esses momentos como esse, né? Dessa noite é uma noite realmente para mim de muita emoção estar recebendo essa homenagem compartilhar com a minha família com os meus amigos, né? Que fazem parte dessa trajetória de vida alguns continuam com a gente junto conosco outros já partiram outros estão um pouco mais distantes mas com certeza estão comemorando junto comigo porque nós isoladamente não conseguiríamos estar recebendo essa medalha estamos representando uma instituição de ensino a gente representa uma família representa o trabalho solidificado ao longo desses anos então eu fico feliz de estar à frente sendo distinguido pelo vereador Sérgio Santana é uma iniciativa realmente bonita aprovação unânime em toda a Câmara Municipal primeiro pelo perfil do Sérgio o Sérgio é um militar então a gente nota que todas as virtudes de um militar no sentido do rigor da disciplina da ética da seriedade aquela coisa toda envolvendo então uma iniciativa para mim é muito gratificante partir do Sérgio Santana pelo trabalho que ele desenvolve junto à comunidade principalmente e ao mesmo tempo quando você toma uma iniciativa e coloca na Casa de Leis a apreciação dos demais partidos políticos das demais pessoas que foram eleitas pela população e você tem o seu nome aprovado exatamente por unanimidade muito orgulho a gente fica muito muito feliz e a gente até quer retribuir reafirmando todos os compromissos que a gente possui porque é uma motivação até a mais para a gente continuar trabalhando em prol dos nossos objetivos com certeza e olha vem muita novidade aí do Santa Cecília da Universidade da nossa querida TV 2014 promete vamos hospedar aí duas possivelmente duas seleções que vão fazer parte do Mundial enfim a região pulsando e o Santa Cecília acompanhando tudo isso grande sucesso parabéns continue assim não tenha medo não as homenagens vão vir e serão muitas ainda por muitos anos parabéns obrigado João eu queria cumprimentá-lo também pela linda festa que nós tivemos no Vasco com a participação de grandes autoridades que estavam presentes homenageados a gente nota que a cada ano há uma importância e as atenções estão ainda mais voltadas para esse reconhecimento que você faz aos profissionais não só da área da arquitetura da área da engenharia todos aqueles que estejam envolvidos então a gente queria cumprimentar de público essa sua iniciativa de toda a sua equipe que o Decor News de fato a cada ano também consolida um degrau a mais dentro também do trabalho que você desenvolve parabéns João em nome de minha equipe agradecemos parabéns de bom muito obrigado a medalha Brás Cubas ela tem um peso que carrega junto com ela a cidadania o valor de ser santista o reconhecimento humano social cultural de quem a recebe a gente vê a alegria das pessoas por um título que é realmente justo não é João? então em nome aí de todos que admiram o Marcelo não só a Câmara essa homenagem unânima nesse título tão importante Brás Cubas e também porque o Marcelo tem uma atuação em várias áreas na área de esporte na área administrativa educacional na área social e ele começou muito jovem também sempre digo que é importante receber a homenagem mas mais importante do que recebê-la é merecê-la e nossa uma feliz iniciativa da Câmara através do nosso vereador Sérgio Santana e a casa de uma maneira ampla faz esse tributo porque o Marcelo realmente tem contribuído muito na área educacional aliás um legado da família desde Milton Teixeira preocupado com a formação das novas gerações e quantas pessoas foram formadas por esse complexo educacional que se destaca no cenário do Estado do Brasil e essa boa formação em termos de qualidade um homem dinâmico uma pessoa de um caráter de uma dignidade que tem ajudado muito a cidade de Santos não só com o seu complexo universitário mas toda a sua dedicação não só ao Santos Futebol Clube a caridade a indulgência que é própria do coração dessa família e a gente tem que a casa do povo ela tem que se fazer presente nesses momentos do povo do povo Legenda Adriana Zanotto